Olá coregas, meu nome é Juliana Priscila e tá começando mais um vídeo aqui no nosso canal E no vídeo de hoje, minha gente, se Deus quiser, se Cristian não se acordar Eu vou gravar o relato do parto pra vocês É um vídeo que vocês me pedem bastante e eu já estou há uns 3 dias tentando gravar esse vídeo Sempre quando eu tô na metade do vídeo, Cristian se acorda e não deixa mais eu gravar Mas se Deus quiser, hoje vai dar certo, vamos na fé, em nome de Jesus, amém Antes de começar esse vídeo, pelo amor de Deus, deixa o like aí embaixo, minha filha Porque o YouTube agora tá um bug, danado, entendeu? A partir do momento em que você deixa de curtir meus vídeos, o YouTube pensa que você não gosta de mim, né? Talvez você não goste, mas o YouTube vai saber que você não gosta, entendeu? Aí o que acontece? Ele não vai mandar notificação dos vídeos novos pra vocês, queridos Então, por favor, deixa o like aí embaixo Pra quem não sabe, Cristian nasceu no dia 13 de novembro, uma segunda-feira, entendeu? Só que na sexta-feira, dois dias antes, começou a sair aquele tampão mucoso de mim, entendeu? Pra quem não sabe o tampão mucoso, é um líquido meio grossinho assim Que quando você pega ele e faz assim, ele estica, sabe? Na sexta-feira eu me acordei, um negócio assim molhando meu pipinho, entendeu? Nesse rapaz, olhei logo pra Ícaro Ícaro tá me comendo, eu não tô sentindo Daí eu acordei Ícaro e tal e a gente foi pesquisar na internet E a gente viu que era esse tampão mucoso Só que, minha filha, só que Na internet tava dizendo que o tampão mucoso era o tipo começo do trabalho de parte, entendeu? Mas não significa que o meu filho ia nascer naquele dia, entendeu? Tava dizendo lá que poderia demorar até duas semanas, entendeu? Pro meu filho nascer Daí o que acontece? Tava nem aí, entendeu? Eu tava normal, segui minha vida normal Porque eu pensava que ia demorar pra crescer e nascer, né? No sábado, continuou saindo o tampão mucoso Foi quando eu fui na maternidade, né? Saber se realmente era o tampão, se eu não tava perdendo o líquido Essas coisas assim Chegando lá, fiz um lindo e maravilhoso exame de toque, né? Que todo mundo ama, só que não E o doutor olhou pra minha cara e falou assim Querida, isso aí é só o começo Me dá pra demorar pra seu filho nascer Nem se preocupe Aí não tem nem um centímetro dilatado, não Pode ir pra casa, relaxar, dormir à vontade Aí eu te pergunto, meu amigo Percival Você acha que esse método tava certo? Isso foi no sábado No domingo No domingo Eu me acordei com contração Só sei que eu me acordei com contração Só que, como eu tinha ido lá no sábado Ele tinha me falado que Eu só fosse pra maternidade No dia que eu tivesse sentindo Três contração dentro de dez minutos, entendeu? Então, gente, era tipo umas folicazinhas Que via uma dozinha E depois ir embora Demorava dez minutos pra vir outra, entendeu? Ou seja, eu ainda não estava sentindo Três contração dentro de dez minutos Então eu continuei minha vida normal, né? Passei a tarde na casa da minha mãe E que ele foi trabalhar a tarde, entendeu? Foi tudo normal Porém, filha As contrações estão aumentando Estão aumentando, entendeu? E eu estava indignada Porque o médico tinha dito sábado Que ia demorar pro meu filho nascer, entendeu? E mandou eu voltar pra casa Aqui em Vassoró é assim, gente Infelizmente, eles só querem que você vá pra maternidade Quando tu estiver morrendo, entendeu? Só sei que de meia noite Já pra entrar na segunda-feira Eu olhei pra minha mãe e disse Eu não tô mais aguentando Não tô mais aguentando Vamos pra maternidade Passamos lá no trabalho de ícaro Pegamos ícaro, né? Que era o horário que terminava o expediente dele E foi nós tudo indo pra maternidade Chegando lá, minha gente Tinha um médico totalmente ignorando, entendeu? Chegando lá, eu falei, né? Pra ele que eu e minha mãe Tinha feito as compras E já estava tendo três contrações em dez minutos Daí ele falou, né? Deita ali pra fazer o exame de toque Lá vai pro exame de toque de novo Daí ele disse assim Ah, ainda tá com três centímetros de dilatação Pode ir pra casa Bicinha Quando ele disse isso Eu olhei pra cara dele e falei assim Me desculpa, mas eu não vou pra casa Gente, eu falei desse jeito Desse jeito Na minha educadeza, entendeu? Daí ele falou desse jeito Que a gente vai prestar atenção Ah, é Pois só porque você disse isso Você vai agora mesmo pra sala da mãe coruja Pra quem não sabe A sala da mãe coruja é uma sala O da mulher ainda não tá a ponta pra ser internada, entendeu? Ainda tá com poucos centímetros E fica lá até Da hora de ser internada, entendeu? Daí eu olhei pra cara dele e disse Ah, é Pois só porque você disse isso Agora eu vou pra casa Gente, ele era muito ignorante E eu não queria ir pra casa Porque eu tô no ar Ia ter enfermeiro Ia ter médico Que Deus o livre Acontecesse alguma coisa, entendeu? Ia ter alguém pra me socorrer, entendeu? E antes de terminar a consulta com ele Gente, eu perguntei a ele várias coisas E ele não me respondeu Eu perguntei a ele sobre o parto César Perguntei várias coisas E ele simplesmente ficou calado Só porque eu disse que ia pra casa Fui pra casa E minha gente Fiquei lá na minha mãe Por quê? Porque eu e minha mãe Passamos a madrugada todinha Gente, a madrugada todinha Andando Ela me levou lá pra fora A gente ficava andando No meio da rua mesmo Andando Me agachando Eu entrava pra dentro Tomava banho de água morna Porque dizem que é bom, entendeu? Só sei que minha gente Eu não consegui dormir A situação tava muito forte Mas eu gostaria de dizer que Em momento nenhum Em momento nenhum Eu fiz escândalo Eu gritei Não Gente, tava muito forte A descontração Só que Eu já tava querendo me acalmar Pra na hora que a descontração Ficasse ainda pior Lá na maternidade Eu não fizesse escândalo lá, entendeu? Porque, gente Eu vou dar uma dica Que é muito importante Pra quem quer ter filho normal, entendeu? Quando eu fui abortar Eu fiz um escândalo Porque, gente A dor do aborto Não se comparava com a dor Das descontração Que eu tava sentindo, entendeu? O aborto foi muito pior Porque o parto normal É natural do corpo Ele senta a dor Ele vai botar pra fora E o aborto não O aborto São comprimidos Que você toma Pra gerar uma dor Pra poder expulsar o feto Entendeu? E, gente Eu fiz um escândalo enorme E eu lembro que as médicas Não chegavam nem perto de mim Entendeu? Quando a pessoa faz escândalo Elas não tão nem aí, né? Então, dessa vez Eu tentei ser calma Gente Eu tava falando educada Com minha mãe Eu lembro, gente Que cada dor que vinha Eu me agarrava na minha mãe Gente Eu me agarrava Eu chorava só pra mim Entendeu? Só pra mim Não era berra Nem nada Só sei que na segunda de manhãzinha Umas cinco horas de amanhã Assim que meia Eu não tava mais aguentando Já tinha me agachado Já tinha Foi tanta coisa Eu passei a madrugada Todinha andando Entendeu? Aí eu pensei Não, deve estar bem Uns sete centímetros Vamos pra maternidade E chegando lá Na segunda de manhãzinha Minha gente Infelizmente O mesmo médico Que tinha me atendido No domingo de madrugada De meia noite Era ele Que ainda estava lá de plantão Gente Eu cheguei lá Não tinha ninguém Chegou outras pessoas As outras pessoas Que chegaram Entraram na minha frente E ele não me atendeu Porque ele simplesmente Não gostou de mim Não foi com minha cara E oito horas Foi que veio outro médico Eu tive que esperar Outro médico chegar Pra ele poder me atender Quando o médico chegou Que fez visão de toque Eu tava com cinco centímetros De dilatação Ou seja Já tava pronta Pra ser internada Ele mandou me internar Entendeu? Fui troquei de roupa E eles mandam você escolher Uma pessoa Pra ficar com você Na sala do parque Eu queria que eu tivesse ficado Com o bem Porque eu ia gravar O parque Entendeu? Só que A minha mãe Que tava me entendendo Eu tava abraçando ela Quando tava com dor Ela tava me alisando Fazendo massagem E eu acho que Que eu não ia aguentar Veio chorando Com dor Não ia aguentar Não ia aguentar Entendeu? Eu conheço Que eu acho Que eu não ia aguentar E por isso Eu escolhi Que a minha mãe Ficasse comigo Na sala do parto Fui pra sala do parto Minha gente Chegando lá Ela tem bolas Tem água morna E eu fiz tudo E eu fiz tudo Eu fiz tudo possível Eu caminhei Com minha mãe Eu tomei banho Da água morna Lá na maternidade Também E quando foi Minha gente Assim Meio dia A mulher fez Outro exame de toque E infelizmente Eu só estava Com 5 centímetros Ainda De dilatação Entendeu? Manhã pra meio dia Não tinha dilatado nada Mesmo eu caminhando E tudo Não tinha dilatado nada Gente Eu tava tão cansada Com tanto sono Gente Eu vou poupar Algumas imagens Aqui se tiver Porque Lembrando que Não pude gravar o parto Porque lá é uma sala Com várias outras mulheres As mulheres ficam peladas Elas ficam à vontade Entendeu? Porque É as enfermeiras Quando a gente fica à vontade Lá Que é pra ajudar A dilatar Entendeu? Então não podia gravar Mas assim Minha gente Eu não tava mais aguentando Deu uma dor de dente Em mim Tão forte Gente As dor de dente Que deu em mim Durante a gravidez Durante o parto Gente Era insuportável Era pior Do que as contrações Que eu tava sentindo Pra você ter ideia Mas aqui Minha gente Eu conversei com a médica Chegamos num acordo Se não dilatasse Até de tardezinha Já era meio dia Até de tardezinha Eu ia ser encaminhada Pra cesárea Gente Naquele momento Gente Eu tava tão triste Porque eu tava fazendo Tudo que eu podia E não tava dilatando Entendeu? Foi quando deu duas horas Já tarde E ela veio novamente Fazer o exame de top Entendeu? E ela viu que tinha dilatado Um centímetro Entendeu? Ela disse que tava Entre seis e sete centímetros De dilatação Aí ela disse Que era melhor A gente esperar Mais um pouco Pra ver se tinha Com o teu Parto normal Aí eu olhei pra ela E falei assim Doutora Você me desculpa Mas eu já estou No meu limite Eu fiz o que eu pude Eu não tô mais aguentando Porque gente Eu não tava mais aguentando Você Você fazia aquilo tudo Pra nada Entendeu? Não tá dilatando E você esperar A manhã todinha Até de tardezinha Pra dilatar Um centímetro Gente Eu falei pra ela Que não tava mais aguentando Então ela olhou pra mim E falou assim Tá bom Vou ver o que eu posso Fazer por você Dez minutos depois Ela chegou dizendo Que tinha conseguido A cesárea pra mim Gente Você não sabe O alívio que foi Gente E mais uma vez A cesárea não pôde Lavar o parto A cesárea nem minha mãe Pôde entrar comigo Ninguém podia entrar comigo Entendeu? Daí uma enfermeira veio Me colocou um soro em mim Colocou também Uma troca Aquelas trocas Que botaram na cabeça Colocou nos meus pés Na minha cabeça E me levou pra uma sala Foi pra uma sala Minha gente Que tinha várias outras meninas Também esperando a cesárea Entendeu? Gente Elas estavam tudo quietas Não tava sentindo nada Elas estavam de boa A gente conversando E eu lá morrendo de dor Entendeu? Daí eu perguntei A enfermeira, né? Quando você for pra cesárea agora? Daí ela falou Não Tem algumas meninas Na sua frente Bicinho Quando ela disse isso Aí eu olhei assim Para as meninas Tudo de boa As meninas iam morrer Bicinho Aí sim, gente Quando veio as contrações Quando tava vindo as contrações Eu comecei a germe de dor Entendeu? Eu não tentar Mas germe de dor Foi quando elas viram Que eu tava gemendo Ela fez um toque Viu que realmente eu tava com dor E disse Pronto, você vai ser a primeira agora Gente, de up Eu passei pra primeira Entendeu? Graças a Deus Que eu gemi de dor Graças a Deus Porque gente Eu ia esperar Três meninas Era quatro Pra poder ser eu E eu tava morrendo de dor Chegando lá Gente, o médico Super gente boa Gente, o médico Super gente boa Eu lembro que Ele mandou eu ficar Exatamente assim Foi, baixou a cabeça Mandou eu ficar assim Cuidar isso aqui E ele aplicou A anestesia Que realmente É desse tamanho A quimicinha Mas não dói E imediatamente Eles me deitaram Muito rápido Porque, né Ia fazer efeito E gente Eu lembro que Quando eles começaram Quando eles começaram A me cortar Eu senti Que tava doendo Entendeu? Daí eu falei Doutor, tá doendo Aí ele disse assim Aqui Aí foi pegando E eu fui dizendo Que tava doendo Aí ele Peraí que eu vou resolver Aí ele me deu Outra anestesia Não sei o que era Outro negócio Eu não senti nada Que eu só sei Que eu apaguei Entendeu? E gente Foi muito rápido Quando eu acordei Elas ainda estavam Fechando minha cirurgia Eu tava cintinha Tava mexendo E gente Eu tava deitada lá Aí eu fiquei procurando Assim Quando eu olhei assim Cristian tava lá Ai coisa linda Cristian tava lá Já tinha nascido Gente Eu pedi um luz Do narizão Enchado igual do pai Eu lembro que Quando eu fui no aborto Quando eu acordei Depois da anestesia Gente Eu lembro que eu falava Coisa por coisa Coisa por coisa Entendeu? E dessa vez não Dessa vez eu me mantei firme Conversei com os técnicos Daí colocaram o Cristian No meio das minhas pernas E levaram eu Pra uma sala Que lá eu tinha que esperar Duas horas Pra poder ir pra sala Dos cuidados da enfermagem Entendeu? Que é um ponto de visita E tudo Só que elas viram Que eu tava tão bem Gente Eu já tava até mexendo as pernas Porque as pernas Ficam paralisadas Eu já tava até mexendo as pernas Entendeu? E elas viram Que eu tava tão bem Que mandaram logo eu Pra sala da enfermagem Entendeu? Dos cuidados da enfermagem Daí sim Eu fui pra sala Dos cuidados da enfermagem Aí que eu não pude entrar Minha mãe A gente foi a maior alegria Graças a Deus Batendo foto E tudo Gente Eu tava tão feliz Eu não tava sentindo nada Nada Nenhuma dorzinha Gente Aquelas contrações Tinha ido embora Eu tava feliz Minha gente Meu Deus Eu só queria estar ali Com meu filho Gente Eu alisava ele Eu cheirava ele Gente Ele no instante Pegou o bico do peito No instante Porém foi o bico do peito Depois eu sofri Com o bico ferido Não foi a auréola toda Mas ele não morreu Gente Menina esse fomeado Menina esse fomeado Esse puxou a mim Porém No outro dia Pra eu me levantar Minha filha Gente Eu não conseguia Nem andar direito Nem andar direito Gente Eu andava assim Gente Doía tanto 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 Porque eu não sabia O que foi pior Se foi a escondação Ou se foi a recuperação Da cesárea Entendeu Fazer nos primeiros dias Porque né Como vocês me seguem No Instagram Vocês veem Que eu já tô dançando E tudo né Não dançando Dançando Mas dançando assim Um pouquinho Danço com triste Vocês ficam tudo Impressionados Perguntando Como foi que eu me Recuperei tão rápido Gente Se vocês quiserem Eu faço um vídeo Sobre a minha recuperação Se vocês quiserem Deixa aqui embaixo O que eu tô fazendo E gente O relato do parto Foi esse né Graças a Deus Ele nasceu Tá aqui Tá tendo alegria Pra nós Dando muito trabalho Também E o vídeo foi ele Espero muito Que vocês tenham gostado Deixa o like aqui embaixo Se não é inscrito Se inscreva Um beijo Fim com Deus E tchau tchau Eu tinha mais coisas Pra falar Mas eu tô escutando Que ele tá ali Começando a acordar Tchau gente Tchau 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 tchau